O que será, se acontecer, prometemos ganhar o jogo, mas pode ser a quinta vez que estou na esportes de final, é uma competição onde nós queremos chegar o mais longe possível. Então, repara que se conseguirmos vencer amanhã, o Jamor fica quase ao virado da esquina, ainda faltam duas eliminatórias, mas estamos cada vez mais próximos. Por isso acho que está muito em jogo, um dos grandes objetivos desta equipa é ir o mais longe possível na Taça de Portugal. Ao contrário do que muita gente pensa, eu tive o cuidado de fazer uma análise detalhada à equipa do Famalicão, nós não vamos ter aqui, de certeza, um jogo fácil. O Famalicão é uma equipa recheada de jogadores experientes, muitos deles já passaram na Primeira Liga, temos um treinador também experiente, uma equipa altamente organizada e eu espero e eu antevejo aqui uma série de dificuldades que obviamente vamos ter que contornar para vencer este jogo. Longe de mim pensar que o jogo será próximo do que foi a última eliminatória e que tivemos aqui. Não acredito que isso vá, tenho a certeza que isso não vai acontecer. Poderei fazer uma ou duas alterações, não mais que isso. De resto, vamos apresentar uma equipa que à partida nos dê condições para não sermos surpreendidos pelo Famalicão. Portanto, uma ou duas alterações no máximo. A nossa, eu já disse aqui, a nossa prioridade está em emagrecer o plantel. Temos um plantel extenso e queremos obviamente reduzir o número de jogadores. No que toca àquilo tem sido os jogadores mais influentes do passo. Espero não os perder, mas também se houver alguma saída que nós estamos preparados para responder e colmatar essa saída da melhor forma. Amanhã, e porque é o Famalicão e devido à hora do jogo e porque o Famalicão tem uma massa adepta muito extensa, acredito que virão aqui ao nosso estádio imensos adeptos do Famalicão. Eu, de maneira nenhuma, gostaria de sentir que estava a jogar em campo neutro. Gostaria de sentir que estávamos a jogar em casa por isso. Acho que também devo fazer este apelo em relação aos sócios e aos adeptos do Passos para comparecerem em massa, para mais uma vez apoiar a equipa como tão bem o têm feito. Portanto, eu gostaria de amanhã sentir que estou a jogar em casa e não num campo neutro ou a jogar fora. Portanto, apelo aqui à comparecerem em massa dos adeptos tra axis para o dupaço. é Música 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 Música